E aí gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui para quem não conhece é o professor Josimar. Desde já, já peço que vocês já vão compartilhando, nem espera assistir gente, porque com certeza vai valer sim a aula e você compartilhando agora, você já dando like, já vai valorizar esse vídeo, dar um andamento mais rápido, tá bom? Então compere, já comece compartilhar, essa é uma aula exclusiva, onde você vai fazer ela sem o frisador, então serve para quem não tem frisador e para quem tem frisador, tá? Essa flor aqui, ela foi criada aqui pela gente, tá certo? E eu coloquei o nome dela de tromba de elefante ou orelha de elefante, tanto faz, mas aí você coloca o nome que você quiser, é uma flor muito interessante, tá? Aonde você pode fazer ela desse tamanho, essa flor aqui ela ficou muito grande, porque eu fiz o molde muito grande, mas aí você pode diminuir do tamanho e fazer ela menor, tá? Com certeza você vai gostar, muito interessante, ela é feita com o cabo da sombrinha, onde você vai ver como é que vai ficar essa flor, olha aqui, para você ver, tá? Então a gente vai aí passo a passo e com certeza vai ser mais uma novidade que você vai aprender e vai gostar, tá vendo? Por isso que eu dei o nome de tromba de elefante ou orelha de elefante, mas aí você coloca o nome que você quiser e faz a cor que você quiser, tá bom? Então vamos dar início à aula. Vamos começar a aula, gente. Como é uma flor exclusiva, então eu vou explicar para vocês bem direitinho a questão do molde, tá? Depois vai ficar aí no meio da tela a foto bem centralizada do molde, onde você pode até copiar na tela da sua televisão ou do computador e quem estiver assistindo por celular, pela medida e pelas dicas que eu vou dar, vai dar para você fazer, tá? Que não tem nenhum tipo de dificuldade, ok? Então vocês prestem bem atenção. Vamos pelo molde pequeno, ok? Você vê que esse molde ele tem, aparece um pouco de uma árvore, né? de desenho de uma árvore, ok? Então o comprimento dele de uma ponta para outra, ele está dando 12 centímetros. Veja aqui que ele tem 12 centímetros daqui para cá. Esse aqui é o comprimento, ok? Na largura, que é daqui para cá, você tem 10 centímetros. Então você fazendo essa medida daqui de comprimento com largura, você vai chegar a esse tamanho, ok? Esse aqui é o pequeno. Nessa parte de baixo aqui, de largura, nós temos 3 centímetros de largura e desse risco para cá, que é o caulezinho da flor, tem 4 centímetros. Então você vai ter essa foto bem centralizada no meio aqui assim, aonde você pode riscar com um papel branco e tirar o molde para você, como a gente faz aqui, olha. Esse aqui é um papel, depois eu passei para a cartolina. Esse aqui é o molde pequeno. O grande, do mesmo modelo, olha, tá? Está vendo aqui o mesmo modelo? Também vai ficar a foto bem centralizada no meio da tela, onde você possa ver melhor. De comprimento daqui para cá, tem 15 centímetros. Veja, daqui para cá, tem 15 centímetros. De largura, daqui para cá, tem 13 centímetros. E o caulezinho dele aqui, o talozinho aqui, ele tem 4 centímetros de largura e 4,5 centímetros de comprimento daqui para cá. Então, mesmo que você não tenha condições de copiar em cima de uma tela do computador ou da televisão, pela medida que você tem de comprimento e largura e o modelo, que você está vendo que é o modelozinho de uma árvore, e a foto bem centralizada que vai estar no meio aqui parada, você vai ter condições de fazer esse molde. Não tem nenhum tipo de dificuldade. Questão aqui, se ficar um pouco desigual, não tem problema nenhum. Então, a gente começando, esses aqui são os moldes que eu já passei para vocês. Vai estar aí a foto bem centralizada, no meio, bem legal para vocês copiar. Ok? Então, vamos começar. Eu vou repetir sempre a questão de riscar e de pintar, porque é uma flor exclusiva. Exclusiva, então, eu vou repetir sempre com vocês aqui. Então, nós vamos riscar normalmente. Eu vou riscar seis pétalas dessa pequena, para que eu possa fazer a flor. Vou riscar seis pétalas da pequena e vou riscar dez da grande. Eu não sei quantas eu vou usar ainda, na hora que eu estiver usando, vocês vão ver qual a minha necessidade. Mas eu vou riscar seis pétalas dessa, menor, e vou riscar dez pétalas do molde maior. Ok? Então, na hora que eu estiver montando a flor, a gente vai ver qual a quantidade que a gente vai precisar. Eu estou fazendo essa flor aqui, gente, desse tamanho. Mas, se você quiser diminuir o tamanho dela, é só você diminuir o molde. Ok? Então, agora eu vou riscar uma grande aqui também, para vocês verem. Tá certo? Aqui. Eu vou fazer uma flor grande. Então, por isso que o meu molde está desse tamanho. Mas aí, se você quiser diminuir de tamanho, ela vai ficar bonita também, porque ela vai ficar menor. E você vai economizar mais também o EVA. Olha aqui. Pronto. Riscado aqui, gente. Aquele mesmo procedimento velho de cortar, né? Que não tenho necessidade de ficar fazendo isso com vocês. E daqui a pouco eu volto com a pintura, para a gente ver como é que vai fazer essa pintura, viu? Vamos lá, gente. Agora, para a pintura, vocês prestem atenção que vai ter dica importante, viu? Olha, a folha, você pode colocar qualquer uma, tá certo? Eu fiz esse molde aqui, olha, desse jeito mesmo, não tem nada de extraordinário. Você pode fazer do seu jeito, do jeito que você quiser. Vou dar uma mesclada nesse verde, para ficar diferente. Como eu falei, risquei as 10 grandes, eu não sei se eu vou usar as 10 grandes, ok? E 6 da pequena. Eu fiz 7, mas também não sei a quantidade que eu vou usar. Gente, questão de pintura, quando vocês fizerem uma flor, seja ela, por mais comum que seja, primeiro, você que tem que ter uma ideia, depois que você frisar e que você montar a flor, essa pétala, ela vai ter que ficar aparecendo e se destacando sempre mais em algum lugar. Então, eu poderia, muito bem, aí a anciã vai ficar com raiva porque eu fico falando. Mas, dono anciã, eu vou dar uma dica importante aqui para o pessoal, então eu tenho que ficar falando, viu? Infelizmente, você também vai ter que ficar escutando, é até bom porque você também vai aprender, viu? Não adianta eu pegar agora, chegar aqui para vocês, gente, e dizer, olha, e tá, quitar e meter a esponja e pintar um lado e pintar o outro. Ok, é o normal que sempre acontece. Só que vocês prestem atenção, que depois que você pintar, essa pétala, ela vai ser frisada. Então, ela já vai dar uma modificada. Depois disso, você vai montar a flor. Então, você tem que saber onde é que a pintura vai se destacar. Então, vocês não olhem muito por isso aqui para cá, porque esse aqui é o laboratório que eu estava fazendo da flor. Então, veja bem, um exemplo aqui que eu vou dar. Essa flor aqui, a minha ideia, ela vai ficar mais ou menos assim, ok? Então, o que é que tá se destacando aqui, gente? Tá se destacando os miolos de dentro, essa parte aqui. Isso aqui tá se destacando. Aqui também tá se destacando. Essa maior vai se destacar bem aqui e aqui, tá? Já aqui dentro ela vai se destacar muito pouco. Então, é isso que você tem que observar para quando você for começar a pintar, você saber, depois que você pintar e fizer a modelagem, seja no frisador, seja na mão, onde é que a pintura vai ficar se destacando, onde é que você quer que a pintura apareça. Então, não adianta eu chegar aqui e pintar essa flor toda aqui, tá? Porque aí não vai servir de nada. Então, eu já uso o EVA da cor. Então, se eu quero algumas partes aqui se destacando de vermelho, então, já sei que vai ficar aqui depois que eu modelar ela com a mão, ok? Aqui, olha, se eu quiser que a pintura se destaque aqui, aqui ela vai esfumaçando aqui. Então, é tudo isso que eu tô falando para você. Então, antes você tem que saber como é que vai ficar o modelo da tua flor para você saber aonde é que você vai colocar mais tinta, menos tinta, aonde é que você vai esfumaçar, aonde é que a tinta não vai aparecer, tá certo? Então, isso é muito importante, seja para qualquer flor que você vai fazer. Não adianta você só chegar aqui, pintar esse lado, pintar esse lado, ok. Só que não vai se destacar. Então, presta atenção nisso. Então, como eu já estou sabendo que essa parte aqui vai se destacar, ok? E aqui também. Então, eu já sei aonde é que eu vou pintar e como é que eu quero a minha pintura. Isso vale até mesmo para quem tem frisador. Então, eu vou trabalhar com o vermelho aqui, acredito eu que seja um vermelho tomate, tá? Mas pode ser qualquer cor que você queira. Então, eu vou dar uma passada aqui assim, olha. Esfumaçando aqui com a esponja. É o mesmo processo que você trabalha, né? Com a esponja aqui, olha. Então, essa pintura aqui eu já sei onde é que vai ficar depois que eu trabalhar com a pétala. Deixa eu baixar mais aqui para vocês verem. Aqui, quando eu for modelar essa pétala, eu já sei onde é que essa pintura vai aparecer, tá certo? Então, olha. Vou pintar um lado, depois eu vou pintar o outro, ok? Então, deixa eu ali dar uma secada para não manchar. Olha. Aqui eu não quero pintar todo de vermelho. O outro lado já vai ser pintado diferente porque eu sei qual a posição da pétala, ok? Se eu quiser aqui, olha, aqui nas bordas, deixar um pouco mais vermelho, mais forte, eu deixo. Porque eu sei que isso aqui vai destacar. Então, é isso que eu quero falar para você. Quando você for pintar a sua flor, procura saber logo como é que ela vai ficar para que a sua pintura dê uma destacada melhor. Não sai pintando aleatório de qualquer forma, tá ok? Então, olha. Aqui também vai secar, tá certo? Então, olha. Aí aqui, essa parte aqui vai ser a parte de dentro. Olha. Por exemplo, com essa pétala aqui, ela vai ser dobrada para cá. Olha, ela vai ser dobrada, então, eu não tenho nem necessidade de pintar aqui. É isso que eu estou falando. Mas aqui em cima, ela vai se destacar. Então, eu vou mais para cá, olha. Olha. É isso que eu estou querendo passar para vocês, para que vocês entendam. Como que a sua flor, depois que montada, depois de frisada, seja no frisador ou seja na mão, como é que ela vai se destacar na pintura. Para você caprichar mais naquele lugar onde ela vai mais aparecer, tá? Então, veja que um lado foi pintado de um jeito, porque aqui não vai ter necessidade. Aqui também quase não vai aparecer. Esse outro aqui já deixei tudo aqui. Aqui, como eu falei, se eu quiser dar mais uma caprichada na borda aqui, olha, para ficar mais se destacando, eu posso fazer isso, tá? Porque eu sei que vai destacar. Então, é isso que eu estou falando. Antes de você começar a pintar as suas flores, estuda antes, ela depois de montada, como é que você vai querer montar, qual a posição que as tuas pétalas vai ficar, para que você comece a pintar, ok? A folha, eu vou dar uma mesclada nela aqui, para não deixar só esse verde aqui, para dar uma destacada aqui, tá? Vou tirar o excesso e aqui eu vou esfumaçar da forma que eu quiser. Posso passar outra cor aqui em cima, mais escura também. Não tem nenhum segredo, você já sabe como é que pinta, aqui eu só estou dando mais dica. Pronto. Então, eu vou terminar de pintar e volto para a gente modelar na mão, para você ver como é que vai ficar um espetáculo esse trabalho. Pronto, gente. Chegou a hora agora da onça beber água, né? Brincadeira. Vamos lá. Com a matéria-prima que a gente vai frisar, essas flores aqui, é sem frisador, mas a matéria-prima, gente, a maioria das pessoas tem em casa, se você não tiver, você arranja. Se tiver quebrado, melhor ainda, porque você já pega só o cabo. Olha, a gente vai usar isso aqui. Cabo de uma sombrinha. Essa aqui, olha, ele é todo modelado, está vendo? Aí você vai usar o que você quiser. Se tiver quebrado, é bom, porque você já corta aqui e vai usar só isso aqui, porque não atrapalha. Eu vou até ter um pouco de dificuldade para ensinar para vocês, porque a minha está boa, né? Essa vai ser a maior. Tem outra menor aqui, que é daquelas pequenas, de criança. Olha, o modelo já é diferente. Onde a gente vai dar uma frisada nessa pétala aqui, para dar uma ajudada, para dar uma modificada, para ficar aparecendo essa tromba de elefante, né? Orelha de elefante, qualquer coisa, é o nome que eu batizei, mas aí vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Olha aqui, em questão da pintura que eu estava falando para vocês, aqui não tem necessidade de pintar, aqui é onde vai ser mais destacado, eu dei mais uma caprichada, ok? Aqui está grande, está pequena, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou ter um pouco de dificuldade, porque eu quase não tenho posição aqui, mas vocês vão entender o que eu quero passar. Vou começar já pela primeira, vou colocar aqui. Aqui, se você não tiver sanduicheira, ou não tiver chapinha, o que você faz? Esquenta no fogão, coloca lá uma frigideira e deixa lá no fogo, quando ela esquentar, você vai e coloca a pétala dentro da frigideira, que vai dar o mesmo procedimento, né? Então, vamos lá. Olha, como eu vou usar esse cabo aqui, aqui assim, olha, olha, eu vou fazer isso aqui, gente, olha, a finalidade é isso aqui, eu vou dobrar ela aqui, tá certo? É como eu estou falando para vocês, eu vou ter um pouco de dificuldade aqui, porque a sombrinha está inteira, eu não vou quebrar, e trazer essa pétala para cá e dobrar aqui. Pronto, é isso aqui que eu vou fazer, tá ok? Então, vamos lá. Vou colocar ela aqui, tá? Olha aqui. Uma virada. E aqui, gente, é só isso aqui, vai fazer só isso aqui, você vai pegar aqui, como eu falei, você vai colocar no cabo da sombrinha, ou do guarda-chuva, e você vai puxar aqui, olha, vai dar uma esticada para cá, botar para cá, aqui também, do mesmo jeito, olha, você vai fazer a curvazinha aqui, e ela vai ceder, tá? Olha aqui, você vai ver como é que vai ficar, só isso aqui, tá ok? Deixa eu fazer em outra para vocês verem, olha, botou aqui, essa aqui é a pequena, não tem nenhum segredo, você pode modelar grande e pequena, tanto faz, olha, botou aqui, olha, dividiu no meio aqui, fez essa curva, traz para cá, olha, e puxa aqui, olha, ó. Ó. E se tiver só o cabo mesmo livre, aí que fica melhor de você trabalhar. Olha, puxou, ela já cedeu, ó. Tá vendo aqui? Ó. Já cedeu, ok? Então, vamos continuar aqui. Aí, aqui, você vai fazer aqui, olha aqui, assim, ó, só isso aqui. Aí, é aquele mesmo procedimento. Uma dobra para lá, outra para cá, olha, não precisa nem você esquentar de novo o EVA. Olha, sem esquentar mesmo o EVA, ele já cede aqui. Agora, se o seu EVA for muito grosso, aí você dá uma esquentadazinha. Mas, no caso desse aqui, você está vendo que eu não estou nem esquentando ele para fazer essas bordazinhas aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha. Aqui, ó. Fiz a dobra aqui. E aqui, eu começo daqui, olha. É uma para lá, outra para cá. Para lá, outra para cá. E ele vai cedendo, tá vendo? Ele não volta. Então, não tem necessidade de você esquentar de novo para fazer essas dobras aqui. Tá certo? Olha. Ficou aberto? Ficou. Só que quando a gente for terminar, que eu estiver ensinando para vocês aqui, gente, só adiantando aqui, olha, olha. Que eu fizer isso aqui, que vai ser colado, olha como é que vai ficar. Ok? Mas isso é outra conversa. A gente adianta daqui a pouco. Agora, eu vou fazer a grande, tá? Mesmo procedimento aqui. A grande, eu já vou fazer numa sombrinha com cabo maior. Olha. Olha. Tá certo? Deixa eu botar aqui. É como eu falo para vocês, gente. Vai dar um pouco de dificuldade aqui, porque a posição aqui não ajuda muito, tá? Mas em casa, você faz com mais tranquilidade. Deixa eu colocar para cá. Olha aqui. E esse aqui é bom, gente, porque vai ficar um frisado, né? Vai ficar uma marca. Olha. Mesmo procedimento. Volto para cá. Olha. Divido aqui. Aí, olha. Puxo aqui. Trago para cá, olha. Olha. Puxo. Certo? Puxo aqui assim bem, olha. Tá vendo? Olha. E aqui também. Pronto. Cedeu. Tá vendo? Olha aqui, olha. Certo? Fazer em outra para vocês verem. E depois, aquele mesmo. Deixa eu aproveitar já, enquanto a avião está morno. E fazer a dobrazinha do mesmo jeito, olha. Aí você vem daqui. Tá lá. Outra para cá. Essa aqui, como é maior, você já dá mais uma distância. Para a dobra ficar diferenciada da outra. Então, isso aqui, gente, é modelo que você sai criando, você sai inventando. Porque aí você vai ter uma exclusividade. Foi você que inventou. Eu estou criando isso aqui. Em cima disso aqui, você já pode criar outra coisa também. Olha. Aqui quando a gente dobrar, olha como é que ela vai ficar. Uma pétala muito bonita. Então, vamos lá. Fazer outra aqui de novo. Repetir para vocês verem. Eu só estou frisando, gente. Só estou pitando, porque é uma flor exclusiva. Então, eu estou fazendo todo o procedimento para vocês acompanhar, para vocês verem, tá? Mas essa parte de pitura, eu já não faço mais. Porque tem muito vídeo aula aí ensinando, tanto na anilina, como tinta de tecido, frisar também. A gente também não ensina mais, tá? Vocês já superaram isso aí. Vocês já estão, né? Isso aí. Agora, a pessoa que está chegando agora, não sabe, aí vai procurar vídeo aí que a gente tem ensinando frisar, tem ensinando pintar, ensinando fazer jarro, fazer miolo, um monte de coisa, ok? A posição que você vai deixar a pintura aparecendo mais, você já sabe qual é. Pronto, pegou a pétala aqui, olha. Centraliza bem aqui no meio aqui, gente. Quando você for puxar, procura puxar mais aqui embaixo, olha. Tá? Para ela não ficar tão fechada, ok? Olha. Só puxar aqui, que é assim. Olha, já. Modelou ela. Olha aqui. Tá? Aí aqui, aquele mesmo procedimento. A folha. A folha, vamos fazer também o mesmo procedimento aqui, gente. Eu vou fazer ela aqui. Até mesmo para ela ficar um pouco diferente, né? Olha aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Olha aqui. Olha aqui, ó. Dá uma frisada nela aqui do mesmo jeito. Coloca ela aqui em cima. Puxo aqui, olha. Puxo bem aqui. Até mesmo que ela fica com um pouco da marca do cabo do guarda-chuva ou da sombrinha. Tá? Aí aqui não tem problema, porque esse aqui você vai fazer esse aqui, ó. Ó. Virou ela aqui. Aí você vai, mesmo procedimento, uma para lá, uma para cá. Olha. Vai ficar uma folha bonita. Se você quiser colar o cabinho aqui, olha. Tá? Tá vendo aí? Começar a transformar a pétala. Depois de pronta, né? Aqui você dá a aberturazinha aqui. Gente, dependendo do EVA, ele cede, tá? Essas dobradas que eu dei para vocês sem precisar esquentar, é, esse, pelo menos, esse meu EVA aqui me ajudou. Agora o seu pode não ajudar e você tem que esquentar, tá? Então, pequeno, a gente vai dobrar aqui com o lápis. Você vai colocar o lápis aqui, olha. Aqui nessa, nesse corte aqui. Aí você vai fazer isso aqui, olha. Você vai, dobra para cá e olha, vai ficar sobrando uma orelha aqui, nesse lado aqui. Que é essa orelha aqui, a gente vai passar cola, ok? Passar cola para fazer o canudozinho, tá? Então, qualquer coisa aqui, você pode puxar aqui. Se o seu lado não estiver dando, você pode fazer com palito também, tá? Eu vou fazer com o lápis aqui, que vai ficar mais... É grossinho o canudo. Então, passa um pouco de cola aqui, olha. Pouca cola, não precisa passar muita, ok? Aí, olha. Você vem aqui e vai... Colar em cima do outro, que é para fazer aquele canudozinho, aqui, olha. Tá? Olha, aqui o lápis, para não colar, pronto. Feito o canudozinho, tá vendo? Só isso aqui, olha. Ok? Repetindo de novo, olha. Caso você colocou aqui, está estreito e não está dando certo, você usa palito. Só vai ficar o caninho mais fino, tá? Mas se você fizer a medida que eu ensinei, com o lápis aqui vai dar certo. Então, você bota o lápis aqui nesse corte aqui, olha. Para fazer um... Uma mangueirinha, né? Um canudozinho aqui. Estou repetindo. Olha. Puxa para cá. Bota aqui por cima. E vem aqui, olha. Pronto. Tira o lápis, já colou, já. Olha. O grande, eu uso a caneta, porque ele é mais largo e a caneta é mais grossa. Então, eu já uso a caneta. Olha. Mesmo procedimento. Aqui, olha. Passo cola aqui. Mesmo procedimento, trago para cá, colo aqui, olha. Ok? Pronto. Depois disso aqui feito, gente, você vai pegar metade de um cabinho. Olha, metade de um cabinho. Você passa a cola aqui. E aí, você vai colar aqui dentro, porque vai precisar ter cabinho, tá? Você cola para cá, olha. Olha. Dá uma segurada nele aqui. Qualquer coisa, você pode colocar um palitozinho aqui, apertando aqui, assim, olha. Pronto. Você vai colar um cabinho aqui, deixando só metade aqui, olha. Vai ficar uns quatro dedos de cabinho sobrando, ok? As folhas. Mesmo procedimento, você já sabe. Colei aqui, olha. Olha como ficou bonita. O design dela. Ok? Pronto. Então, feito isso aqui, gente. Feito o canudinho aqui. Colou o cabinho aqui. Pronto, gente. Chegou a hora da gente agora saborear o doce, né? Aquele trabalho todinho para a gente chegar aqui no final. Aqui é a melhor parte, que já é para montar a flor, né? O doce já está pronto. Então, olha. Eu vou montar com seis da pequena. E da grande eu usei quatro, sete, nove pétalas da grande. E estou trabalhando aqui com seis folhas. Tá bom? Então, vamos lá. Para a gente montar essa flor, gente, com essas pétalas aqui, vocês podem criar o modelo que vocês quiserem. Eu vou fazer um modelo aqui, até mesmo porque é a primeira criação. Mas isso aqui daria para a gente fazer vários modelos, tá? Então, vamos lá. Olha. Então, eu vou pegar essas pétalas menores. Vou colocar aqui. Ela junta uma da outra. Assim, olha. Ok? Aqui. Aí, seis pétalas. Para não ficar... Aquele negócio ficar amarrando de uma em uma. Olha aqui, ó. E vou fazer isso aqui. Tá certo? Um tipo um buquezinho. Porque eu chamei ela tromba de elefante. Porque aqui, olha. Veja. Tá vendo? Fica aparecendo a tromba de um elefante. Aqui com a orelha de lado aqui, olha. Tá certo? Ou tromba de elefante, ou orelha de elefante. Você dá o nome que você quiser. Aqui eu vou colocar o aramezinho. Só para dar um apoio mesmo. Para a gente começar a fazer a flor. Coloquei seis dessa pequena. Vou amarrar. Passar a linha. Olha aqui. Tá certo? Olha. Então, aqui eu vou arrodear com as folhas. Aqui, ó. Colocar todas as folhas aqui. Fazendo um babado aqui. Para que depois eu possa colocar as outras pétalas maiores. Esse modelo aqui, como eu estou falando para vocês, é o modelo que eu estou fazendo. Mas se você for bem criativa, com essa quantidade de pétalas que tem, com essas folhas aqui que você tem, você pode fazer vários modelos de flores. Eu posso até depois, gente, voltar com essas mesmas pétalas. Fazendo outros modelos de flores, tá? Olha aqui. Se você quiser colocar o arame dezoito, você coloca. Não tem necessidade não, viu gente? Porque já tem muito arame aqui. Tem os arames da pétala, da folha. Olha aqui, ó. Então, aqui é uma flor, tá vendo? Isso aqui é uma flor que já dá para você usar. Menor, né? Agora vamos dar continuidade com as pétalas grandes. Dei uma entortadazinha aqui no cabinho aqui para ajudar. E aqui embaixo eu coloco a pétala aqui, olha. Porque eu poderia colocar também ela ao contrário, né gente? Olha. E aqui vou. Colocando uma próxima da outra. Sempre no mesmo tamanho. Aqui, ó. Vou dar início aqui entre uma folha e outra. Ok? Olha, então, entre uma folha e outra eu vou colocando a pétala, a altura aqui embaixo. E aqui, sempre passando a linha com força, porque são várias pétalas. Você não precisa se preocupar que depois a gente vai ajeitar. E aqui, eu coloquei seis pétalas. Vou colocar aqui, essas outras por aqui. Depois a gente vai ajeitar essa saia aqui, para ela ficar toda redonda. Eu vou olhando aqui onde tem necessidade de mais pétala. Poderia até fazer com mais ou com menos pétala. Você pode fazer uma flor menor. Ok? Essa aqui está desse tamanho, mas você pode fazer ela menor. Então aqui, você vai puxando para cá. Essas pétalas aqui, gente, ela vai abrir mais um pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com ela, para você ver. Então está aqui. Pronto. Colocado todas as pétalas, vou descer a linha longe uma da outra. Não está terminada a flor, viu gente? A gente falta ajeitar ela. Colocar ela no seu devido lugar. Olha aqui. Arremato aqui, olha, dou o nó. Corto, porque a linha está com duas partes. Ela é muito dura, não dá para cortar com a mão. Eu vou passar a fita. E vamos ajeitar a flor para ver como é que ela vai ficar. Olha aqui. Pronto, gente. Está aqui. Aí ela fica fechada. Então o que você faz? Olha, você coloca ela aqui. Está vendo que ela está muito fechada as pétalas? E aqui você pode abrir ela, que ela vai abrir, tá? Olha, você pega ela aqui assim, puxa aqui assim, olha. Que ela abre. Olha aqui, olha. Está vendo? E ela vai abrindo aqui. Então você vai abrindo de acordo com a necessidade que você acha que está tendo. Porque quando você faz isso aqui, olha. Você dobra ela ao contrário aqui, olha. Olha, pega aqui e dobra ela ao contrário aqui. Ela automaticamente vai se abrindo aqui, olha. Ela já vai dando outro formato. Olha aqui, está vendo? Olha aqui, olha. Então você vai só abrindo aqui, procurando ajeitar. Se quiser deixar algumas fechadas, você deixa, outras abertas. E aqui você vai ajeitando a saia aqui, olha. Dela aqui para dar o formato correto aqui, olha. Para ficar assim. Então eu vou terminar de ajeitar ela e volto para vocês verem. Pronto, gente. Está aqui, olha. Está terminada. Como vocês viram ela no início. Está aqui também. Ok? Pronto. Então essa é a nossa flor. A tromba de elefante ou orelha de elefante. Se vocês acharam que valeu a pena, dá o like aí. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.